E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K22 Plus. A dica é sobre como você ativar e usar um recurso bem interessante, o recurso tela dividida, que é o multijanelas aqui desse celular. Funciona assim, você consegue trabalhar com dois aplicativos ao mesmo tempo, eles ficam divididos aí na janela. Eu vou mostrar como você ativa e utiliza. Você pode dividir a janela entre o WhatsApp e o Facebook, navegador Google Chrome e o WhatsApp, entre outros. No exemplo do vídeo eu vou mostrar com o Google Chrome e com o Google. Então dois navegadores ao mesmo tempo e na mesma tela. Para isso o que nós vamos fazer? Você tem que primeiro abrir os aplicativos. Então eu cliquei aqui no Google Chrome, já estou aqui no nosso site, no edersonwilliam.com.br já que para mostrar o exemplo e vou aqui no outro navegador que é o Google. Então cliquei aqui no Google, nele nós vamos acessar o nosso site. Então eu venho aqui e digito edersonwilliam.com.br e clico aqui para pesquisar. Quando eu clicar em pesquisar, também já estamos aqui no nosso site. Então os dois estão no nosso site. Se eu clicar aqui para sair, esses aplicativos continuam abertos, só não estou acessando eles. Aí eu clico aqui nesse quadradinho. Venho no quadradinho, ele vai mostrar os aplicativos que estão abertos. Escolho qual é o aplicativo que eu quero deixar na parte de cima. Ao escolher qual que eu quero deixar na parte de cima, eu clico no logo dele. Então eu vou deixar aqui o Google na parte de cima, o logo dele aqui, eu clico uma vez em cima dele. Ele vai ter duas opções, informações do app e tela dividida. No nosso caso escolhemos aqui tela dividida. Ele já sobe e aí você vai escolher qual é o outro aplicativo que vai dividir a tela com ele. Aí no caso nosso aqui, nós vamos escolher o Google Chrome. Cliquei em cima dele e olha que show de bola. Estou aqui na tela de cima, aqui no Google, posso escolher aqui um tutorial. Lista de celular Samsung com certificação IP68. Está aqui esse artigo. Vou aqui descer nesse outro e eu posso também abrir um outro diferente. Ativar tema escuro no Moto G9 Pre. Então estou aqui abrindo um segundo nesse modo tela dividida. Então eu tenho esse recurso aqui. O legal também é que ele já está dividido dessa forma. Se eu virar aqui o celular e ele estiver com a rotação ativada, ele vai rodar aqui o celular também. Então basta você verificar aqui, giro automático. Está ativado. Se eu virei, ele vira a tela também. A tela está virada. Tenho ele dividido aqui as duas telas de uma forma simples e bem rápida e bem interessante. Estão os dois, eu consigo verificar os dois ao mesmo tempo. Posso voltar, a tela vai voltar ao normal e para sair dessa janela dessa forma, olha o que você vai fazer. Clique para arrastar, vai permanecer somente uma tela da forma que você já escolheu e ele volta aqui somente uma tela. Então é um recurso bem simples, bem interessante, muito fácil de utilizar aí no seu celular da LG, beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!